Chegou o dia da festa, gente! Eu tô muito nervosa. Ontem a gente ficou, né amor, até 11 horas da noite lá no lugar da festa, deixando tudo pronto. Tá ficando coisa mais linda, eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha que lindo que tá ficando, gente! O pessoal tá terminando de arrumar a iluminação. E eu tô comendo. Tomando café. Olha essa pista de dança, gente! Que lindo que eu tava arrumando ali. Ontem o Thiago colocou todos esses balões aqui em cima, olha. Ele tinha que subir nesses latões e ir embora no mercado porque é muito alto. Mas tá ficando lindo! Nossa, o Mc Drop pra gente tirar fotos com os convidados. Aqui tem as lembrancinhas. Olha só a entrada, gente! Estão prontos? Copinhos! Quando colocar, vai perder no meio sempre, né? Mas eu acho que a distância vai ser mais ou menos essa. Não precisa ficar tímido, sabe? Porque eu tô gravando. Olha a nossa entrada, que linda, gente! Aquilo de balões. Essa parede aqui. Olha a minha cara. Eu nem fiz muita maquiagem porque hoje eu vou ter dia de princesa. A gente vai se arrumar lá no Salão Blonde Hair. Vai fazer maquiagem com o Léo, que eu amo demais. Olha só, eu tô comendo, né? A pessoa, tipo, não vai entrar no vestido hoje. E vai ter luzes iluminando todo o corredor. E esses meninos... Ai, não! Vocês são mentindo! Ai, cara! Ai, cara! Não, eu não creio! Ai, estão até mentindo o balão, cara! Vai ficar lindo! A gente vai fazer uma parede de balão lá atrás. Aqui vai ficar o DJ. E vai ter uma parede bem linda de balão lá. Olha o meu nosso balão, gente, é sério. Mas o Thiago vai pra uma empresa de balão. Não, não, não. É do Thiago, hein? Agora estamos aqui na Imaginário, com várias fotinhos nossas, que a gente tá pegando vários itens daqui emprestados pra decoração da festa. Eles são os amores! Olha quem tá aqui também com a gente. Olha lá! Nossa arquiteta linda! Olha só, eu ainda não apresentei ela pra vocês aqui no canal, mas ela fez o projeto de um escritório lá pra casa, que vai ficar lindo! Vai ficar muito lindo! A carinha da Jana. É, ela já postou lá no Insta dela. Vou deixar aqui pra vocês verem, matarem a curiosidade. Mas olha só, quanta coisa linda tem aqui que a gente já conseguiu emprestar. Luminárias aqui, ó, de arvorezinha, que eu amo demais. Olha essa de sorvete, gente! Nossa, eu amei! Achei a minha cara. Vai ter de abacaxi também. Olha só esse quadrinho aqui. Que demais! Lindo, né? Aquelas almofadas também vai ter. Essas, esses pisca aqui, ó. Girl Gang. Olha que fofo que tá ficando no nosso cantinho do Imaginário. Gente, ainda tem essa almorezinha fofa. A Amanda tá colocando, arrumando aqui esse pisca que dá pra pendurar a foto. Olha só, tudo com foto. Ela só tá colando pras fotos ficarem bonitinhas. Olha que detalhe lindo! E aqui vai ficar um espelho estilo camarim que a gente vai pegar depois. E esse imóvel também é da Imaginário. E olha só! Os meninos tão fazendo uma parede de balão lá no fundo. A gente vem pra casa tomar um banho rápido. Aí a gente vai pro salão se arrumar, fazer maquiagem e cabelo. Ai, ai, correria! Tô muito ansiosa. Tipo, bati aquele medinho. Será que as pessoas vão vir? Será que vai ser legal? Será que elas vão gostar? Ou se divertir? Né? Agora eu preciso correr. Vou pegar umas coisinhas e vamos lá. Correria, né amiga? Agora a gente chegou no blonde hair pra fazer make e cabelo. Uau! Nossa, eu peguei meu celular pra filmar e tô apaixonada pela maquiagem. Olha quem tá aqui. Oi, gente. Léo, mais uma vez. Tô descabelado. Gente, o Léo arrasa muito. Eu não poderia fazer a maquiagem com outra pessoa. Nossa, é linda demais, né? Tô apaixonada pela maquiagem. Já nem terminou. Tem vídeo nosso, hein? Léo ensinando uma maquiagem bapho pro inverno, outono e inverno, com várias tendências. Não esquece de dar o joinha. Isso aí. Meu, tá demais. Gente, estou aqui com a Cassie. Ela vai fazer meu cabelinho. E eu fiz as unhas aqui no salão também com a Sandra, aqui no blonde hair. Só que, vocês sabem que eu amo fazer unha, né? Mas não ia dar tempo. Aí eu pedi socorro aqui pra elas e olha só. Amei demais. Ficou lindo. Vai arrasar. Amanda tá fazendo maquiagem com o Léo ali. Gente, o que que é esse cabelo e essa maquiagem do passado? Que correria! Estamos prontas! Olha os nossos looks. Estamos para brilhar. Olha o nosso sapato, feito especialmente pra gente. E aí, gostaram? Nosso cabelo, maquiagem, look. A gente tá nervosa, né? Muito. A gente tem que fotografar agora. Vamos lá. Vamos indo lá e eu vou ir mostrando pra vocês. A gente nem mostra os batidores que a gente tava roubando o salgadinho da festa pra comer. Cara, eu cheguei na cozinha. De repente, a Amanda, tipo, eu peguei ela no flagra real. Ela tava com, tipo, na boca de recém-comida. E aí, deixa eu mostrar aqui. Olha só. Aqui é a festa de dança, como eu já tinha mostrado pra vocês. Olha lá o que eles fizeram. Que lindo! Lá tem o telão, que eles vão passar fotos, vídeos. E olha só. Aqui tem uma cabine de fotos. Que demais, né? Os convidados podem levar as fotos na hora. Muito legal. Deixa eu mostrar o cantinho da Imaginário, como tocou. Olha que lindo aqui. Ai, que demais. Isso aqui é um cantinho da Imaginário, que a Imaginário me preparou pra gente. Amei. Esse é o DJ que vai animar a noite. Ai, gente. Vamos lá pra mesa dos outros salgados. Uau, essa minha mesa tá bonita. Olha aí, olha aí, esse bolo. Que maravilhoso. Guacamole preparando uma mesinha também. Linda. E aqui as leis doces. Fotógrafos já estão registrando tudo. Estão esperando demais. Ai, que lindo. E aí, gente. Não foi fácil, não foi sorte O único segredo, acho que pra gente conquistar isso Foi muita dedicação e muito amor pelo que a gente faz A gente se esforçou demais pra isso acontecer E essa festa é só uma forma de a gente poder agradecer tudo isso que a gente conquistou Gente, quase um milhão, ai meu coração, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Eu vou ficar aqui filmando até essa... Ai, eu prometi pra mim nesse canal eu ia chorar Eu consigo explicar pra vocês qual é a sensação, né? É a sensação de um sonho que eu jamais imaginei que algum dia eu ia alcançar, sabe? Eu quero que vocês saibam que essa festa de um milhão não é minha e não é nem da Jana É de vocês! Um milhão, um milhão contribuirmelas Além do momento da sua festa, слишком olheçam Obrigada. 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 Obrigada, uma vez. Obrigada. Obrigada, uma vez. Gente, estou aqui de roupão. Vou ir para o banho agora. Agora é tirar essa make, olha só, essa make maravilhosa que durou até agora. Chocada, só o batom que tá descascando aqui, que não durou, né, eu nem retoquei. Desculpa por não ter conseguido filmar tanta coisa pra vocês no vlog, mas é que é uma correria louca, eu nunca tinha feito festa assim, então a gente se esforçou ao máximo pra manter o contato com todo mundo, e foi bem corrido, mas assim, saiu tudo lindo, maravilhoso, a nossa festa dos sonhos, eu preciso muito agradecer ao Thiago, sério, ele ajudou demais, 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 todo mundo, a nossa festa meio da Amanda ficou incrível, e tenho que agradecer a todos os patrocinadores, todo mundo que apoiou o evento, obrigada demais mesmo, todas as leitoras lindas que foram, a gente convidou várias leitoras, a gente convidou mais de 30, foram mais de 50 leitoras, eu acho que a gente convidou aqui da região, a gente amou poder comemorar tudo isso com vocês, e depois vai sair o vídeo oficial da festa, que a gente vai postar aqui nos nossos canais, isso foi só um pouquinho do que a gente conseguiu filmar e mostrar pra vocês, muito obrigada a todo mundo que foi, vocês fizeram a diferença, vocês todos são muito importantes pra gente, e é isso, agora eu vou dormir, eu tô muito cansada, quero descansar bastante, foi lindo, sério, muito, muito obrigada a todo mundo, mas é isso, já me estendi demais, quero agradecer a todo mundo por ter assistido, cada um que foi na festa, muito obrigada de coração, tá bom? Um beijão enorme, e até o próximo vídeo!